Eu te pedi não me abandona, você nem olhou pra trás Tava toda marrodona, me fala até nunca mais Demorou eu vou no corre pra poder me montar Só espero que não chore quando a vida melhorar Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Eu te pedi não me abandona, você nem olhou pra trás Tava toda marrodona, me fala até nunca mais Demorou eu vou no corre pra poder me montar Só espero que não chore quando a vida melhorar Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Hitman que é do Mandela Eu te pedi não me abandona, você nem olhou pra trás Tava toda marrodona, me fala até nunca mais Demorou eu vou no corre pra poder me montar Só espero que não chore quando a vida melhorar Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Eu te pedi não me abandona, você nem olhou pra trás Tava toda marrodona, me fala até nunca mais Demorou eu vou no corre pra poder me montar Só espero que não chore quando a vida melhorar Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Então pega a visão dela sentando com o popo Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou Você me jogou no lixo e suas amigas reciclou